Nossa Senhora sempre aparece para pessoas simples, para um indígena, para as crianças lá em Portugal, para uma criança lá em Lourdes. Os pescadores. Pescadores aqui no Vale do Paraíba, Nossa Senhora Aparecida. Impressionante, né, padre? É fazer da figura humana ferramentas úteis, canal de graça, né? E aí ela precisa desse despojamento, ela, desta pureza, né, que é a simplicidade, é própria da simplicidade. Ou seja, nos corações mais simples, Nossa Senhora encontra mais facilidade de chegar... Coração fértil. E de transmitir a mensagem do seu filho Jesus. Por isso que Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e falou assim, ó, vocês querem entrar para o reino dos céus? Vai ter que se tornar como uma criança. Porque enquanto tiver o coração prepotente, não vai dar certo.